O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz Ausência no seu olhar Traz as alas do morro Um dia me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menina aprendi Ó meu Deus, entra e volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Já que parte da glória Por favor, me sinto a guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz Ausência no seu olhar Traz as alas do novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menina aprendi Ó meu Deus, entra e volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Já que parte da glória Eu vou se aguardar Meu amor Meu amor Eu vou se aguardar 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 Eu vou se aguardar